E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Revolution e eu tô com uma teoria aqui rapaziada. Inclusive teve um comentário até que fez, um comentário né, um inscrito fez um comentário. Eu vou estar conversando com vocês aqui da próxima atualização o que eu tenho em mente, tá galera? O que eu acho que vai acontecer. Então, brota aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o vídeo vai estar insano, tá? Porque eu quero ver o comentário de vocês, tá galera? Eu quero ver qual é a ideia de vocês aqui. Repara aqui que o último Tubarão aqui, o Boa Ladão aqui, é esse Abissauro, tá? Aí depois vem o Godzilla, aí depois vem aqui o Luminati, beleza? Depois vem o Kraken, tá? E repara que aqui já vem o Aron, o Destruidor, tá rapaziada? Então, ele já chegou nessa classe aqui. Aí vamos passando aqui, aí tem o Lagunesse, tem o Bocarra, tá vendo? Isso aí galera, o Bocarra já ganhou a mutação dele, né galera? Já ganhou a mutação dele, tá? O Bocarra já passou ali, o Lagunesse não ganhou, né? O Lagunesse não ganhou, então vamos lá, ó. Aí aqui tem o Léo, e aqui tem o Avdic, aí beleza, aí pode ver que tem o Tigre. Aí depois vem o Papaizão, vem o Sombrio aqui, vem o Megalodonte, e vem aqui o Tubarão Branco, tá rapaziada? Na minha ideia aqui, a próxima atualização, já que eles estão trazendo de 3 em 3 a modificações aí, com poderes, pra mim a próxima atualização vai ser o Tubarão Branco, tá rapaziada? Ele deve vir custando ouro, não sei por ser um Tubarão Branco, se eles vão mudar alguma coisa assim, né? Custando ouro, beleza? Ele vai passar pra classe, vai ultrapassar esse classe daqui, ó galera, quer ver, ó? E ele vai, vai chegar longe galera, vai chegar longe, vai ultrapassar. Aí eu acredito, tá vendo aqui, aqui tem o Seu Bocarra, beleza? Eu acredito que a próxima atualização pode ser que venha aqui, ó, no Papaizão, tá rapaziada? Pode ser que venha aqui no Papaizão a próxima atualização, tá galera? A próxima atualização no Papaizão, beleza? Ultrapassaria. E o Top 1 seria o Kraken, tá galera? Seria o Kraken. Vocês deixam no comentário a sequência que vocês acham que vai vir, que quando vier essa atualização aí a gente só não sabe quando, né? Porque demora bastante, 2, 3 meses, mas eu acredito que vai vir nessas condições aí. Tá galera? E o Kraken vai passar a ser o Top 1, beleza? Vai passar a ser o Top 1. E uma outra coisa que eu também queria, cara, é que viesse uns tubarões especiais novos, cara. Entendeu? Tem muito tempo que não vem tubarão especial novo. Entendeu? Esse que é o grande detalhe da parada. E vir um mapa novo aí pra gente também, tá? Vir um mapa novo pra gente aí também. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma jogadinha aqui, só pra gente ir dando uma evoluída com ele aqui e trocando uma ideia. Vocês vão deixando nos comentários, rapaziada. E outra coisa aí agora, deixando, falando aí, ó. O que que acontece? Vocês estão querendo gema grátis aí no jogo aí, rapaziada? Você vai no primeiro link da descrição. Clica nele porque o Kawai tá dando dinheiro. Kawai e o TikTok, rapaziada. Tá dando muito dinheiro, beleza? Deixa eu passar pra vocês a visão. Deixa eu passar aqui. Vocês clicam aí no primeiro link da descrição. Clicou nesse primeiro link da descrição, vai abrir uma página pra você baixar, né? E copiar o código. Aí instala o aplicativo na Play Store, beleza? Muito simples, muito rápido. Você entra no aplicativo e vai abrir a página onde você vai fazer seu registro com seu Facebook ou com seu Gmail. Clicou na moedinha lá em cima, vai abrir seu perfil. No seu perfil você vai ter uma caixinha pra colocar um código de referência. Colocando esse código de referência, rapaziada, você já começa a participar da promoção e começa a ganhar dinheiro. Indicando pessoas assistindo o vídeo, você pode ganhar até 60 reais por cada pessoa, tá? É muito dinheiro, cara. Eles estão pagando via Pixi, beleza? Via Pixi, conta bancária, fica a critério de vocês, tá, rapaziada? Então é isso daí. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem aí que eu explico pra vocês como realmente funciona. Mas vamos lá, vamos pegando tudo aqui, rapaziada. Vamos pegando tudo aqui porque eu quero ver, galera. Eu quero ver as atualizações que vai ter. Podia vir um metro do mês, tá, rapaziada? Podia vir um metro do mês aqui, uma criatura nova aqui. Cara, tipo assim, os poderes desse aqui. O que mudou nos poderes desse aqui? Quase nada, cara. Quase nada. Ele já tem um monstro. Ele já tem um monstro. Mudou o visual dele. Entendeu? Não deve ser difícil mexer nos arquivos, cara. Não deve. Porque ele já tem a parada pronta. Essa é a grande verdade. Já tem as paradas prontas aqui. Então, ele não traz a atualização antes? Bobeira. Entendeu? O jogo poderia estar muito mais hypado. Já é um jogo antigo, 2012, tá? Seria um jogo que estaria muito mais hypado se eles fizessem isso, tá? Se eles fizessem isso aí, ó. Beleza. Quebrei ali, ó. Tá maneiro. Aí, imagina. Direto aqui. Você... Ih, rapaz. Me sugou? Me sugou. Beleza. Show de bola. Vamos pegar aqui no mapa gelado aqui. Show de bola. Estaria muito, mas muito mais hypado se o jogo tivesse uma atualização por mês. O Word, o Evoluxo, o do Dragão, tá, rapaziada? Hoje, mais cedo, eu postei o vídeo do Dragão aí que saiu uma promoção aí dos mascotes aí. E o Tubarão foi lá, rapaziada. O Tubarão foi lá abrir vários ovos de codorna, galera. Vários ovos lá de dragão lá. Então, se você não assistiu, vai lá assistir, tá, rapaziada? Beleza. Vamos pegando tudo aqui, tem direito aqui. Isso aí, rapaziada. Isso aí. Eu tava pra gravar um vídeo aqui no mapa gelado já. Já cheguei aqui. Então, esse é o vídeo. Entendeu? Porque eu não curto muito esses mapas gelados, outro mapa lá, não. Vou mais no mapa principal, tá, rapaziada? Beleza. Show. Pega aí, tuba. Pega aí, pega geral. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Pegar os pinguim aqui, né? Pra poder sobreviver mais tempo aqui na parada. Boa. Ele é muito grande. O mapa gelado fica travando ele, né, galera? O mapa gelado fica travando ele. Tem que vir uma atualização de mapa. Tem que vir uma atualização de novos tubarões especiais. Tá precisando, cara. Uma modernidade aí. Entendeu? Mas bem provar que eles vão manter a sequência das esquinhas dos poderes, tá, rapaziada? Acredito eu que eles vão manter essa sequência aí. Entendeu? Já que tá dando certo, ele deve manter aí. Só que... Depois eu vou até ver, cara. Quanto tempo foi depois que veio essa atualização aqui, tá? Só que não demorou igual o do Word, né? Parece que o do Word também demorou demais porque deu erro, né, cara? Deu alguns erros nos arquivos lá. Eles tiveram que refazer. Esse que eu fogando os detalhes da parada aí. Mas vamos lá. Pega tudo aí. Tudo lá. Opa, opa, opa. Ih, moleque. A parada aqui tá louca. A moleque tá insana, hein? Isso aí, rapaziada. Isso aí, ó. Pega. Vambora. Ih, rapaz. É isso aí, garota. Isso aí. O bicho é insano. Vai ter que respeitar. Eu só acho que o poder dele não é tão bom, cara. Entendeu? Eles poderiam ter melhorado o poder dele. Entendeu? Foi ele seu top 1 agora. Podia ter melhorado o poder dele. Agora já peguei gema pra caramba, hein, galera. Já peguei acho que uns 3 gemas, 4 gemas. Não tô me recordando aqui, não. Mas já peguei, hein. Vamos lá. Gema é bom, galera. Ah, Tuba, como você consegue gênero, né? Jogando, pô. Jogando, assistindo vídeos. Com kawaii, com tiktok. Entendeu? Fazendo essas paradas aí. É isso que eu tô conseguindo, galera. Essa é a verdade. Entendeu? Então, beleza. Tchulibola. Vambora. Febrinha de ouro aqui, ó. É isso aí, garota. É isso aí. Ih, moleque. Moleque bom. Pega tudo, Tuba. Pega tudo. Vamos lá, rapaziada. Boa, garota. Boa. Isso aí, moleque. Isso aí. Tô pensando em comprar o mascote dele, galera. O que vocês acham aí? Tô pensando em colocar, mas acho que... Um trocadinho aí pra comprar o mascote dele aí. Deixa nos comentários o que vocês acham aí. Porque... Eu vou assistir uns vídeos também, tá, galera? Vou assistir uns vídeos também. Beleza. Tchulibola. Vambora. Opa, opa, opa. Aí sim, moleque. Aí sim. Isso, rapaziada. Isso aí, garoto. Pega tudo, moleque. Pega tudo. Eu sei que tem muita gente nova chegando, cara, pro jogo e não tem as ideias aí de como conseguir gemas, tá, galera? Como conseguir gemas aí. Entendeu? E eu vou... Ó, mais gemas aí pra gente aí, ó, galera. Mais gemas pra gente aí. Então, de repente, eu vou fazer um vídeo aí de como conseguir gemas grátis, galera. Como conseguir gemas grátis aí. Vídeo de dicas da hora, galera. Da hora. Não vou botar nada de... Baixar aplicativo de terceira, nada não, tá? Rapaziada, dentro do jogo mesmo. Aqui costuma ter uma geminha aqui, ó. Não tem, ó. Não tem. Beleza. Vambora. Pega tudo. Tuba pega tudo aí. Opa, opa, opa. Garoto bom, moleque. Garoto bom. Ó, o bichão é insano. Tem que respeitar. O bichão é insano. E outra coisa. Ele não tá full, né? Ó, mais geminhas aí pra gente, galera. Mais geminhas aí pra gente, ó. Gameplay aí de um minuto. De seis minutos, aliás. E olha quando a gente tem de diamas aí. É interessante, tá, galera? É interessante. Então, rapaziada. Ela vai pra trazer a notícia pra vocês da próxima atualização, tá? Teoria da próxima atualização. É isso mesmo, valeu? Então, tamo junto aí, galera. Um abração. Fui.